Olá a todos do canal Hot Notícias. Galera, é o seguinte, já comenta aqui quem vocês querem eliminar esse paredão. Olha que paredão é esse, galera. Temos aí Felipe Prior, temos a Manu Gavassi e também Mari. Comenta aqui em primeiro lugar, ok? Eu espero. Beleza? E também, galera, aproveito para vocês se inscreverem no canal. Peço por que, Hot? Porque aqui acertamos todas as enquetes desses paredões até agora. Toda é 100% de aproveitamento. É mais do que motivo para vocês se inscreverem. Então vai lá, se inscreve aí também. Eu estou vendo vocês daqui, ok? Se você não se inscreveu, agora sim, obrigado e deixe seu like. Galera, é o seguinte, olha só. Vamos fazer um resumo aqui do que foi esse paredão do BBB desta semana. E ao final do vídeo também, vamos falar sobre a enquete geral, como sempre fazemos. Todos os participantes, percentual, percentual, posição por posição, ok? Então, galera, vamos lá. Já já faço aqui a preliminar dessa enquete. Galera, é a primeira enquete, tá? A enquete preliminar, como eu disse. Então fiquem ligados no canal, porque vamos atualizar esses números, hein? Esses números saíram agora há pouco, tá? Olha só como é que foi o resumo da história. O paredão deste domingo se iniciou e foi formado ainda durante a prova da liderança, na última quinta-feira, dia 26 de março. Durante esta prova, relembrando, Gisele conquistou a liderança ao lado da Yves, tá? E a Mari e Gabi foram direto para o paredão, ok? Mas teriam direito aí à prova do bate e volta. Marcela, que foi anjo desta semana, acabou imunizando Thelma. Logo depois, a líder Gisele indicou quem? Felipe Priol, galera. Ela que já ficou com ele lá, de vez em quando parece estar interessada nele. E fez isso com o Felipe Priol, hein? Eu achei a bola fora, concordam? Sim ou não? O que vocês acham, hein? Bom, e também acabou garantindo o primeiro lugar nessa Berlinda. Sem direito de participar da prova do bate e volta, ok? Então, assim, o Felipe não tinha como participar da prova do bate e volta, ok, galera? Então, logo depois, os brothers acabaram se dirigindo um a um ao confeccionário. E confere aqui com o Roti como é que foi a votação. A Manu começou e votou em Flysland. Ela disse o seguinte, A Marcela depois votou em Babu e disse A Gabi votou aí, né? No Babu também e disse Acredito que vai ser o mais votado. A Ivy acabou votando em Babu e disse A pessoa que eu menos converso. Babu votou em Marcela e disse Vou votar pelo monstro, né? Quer dizer, dando troco aí Pela questão lá do monstro, enfim. Felipe Prior, que está no paredão, votou em Rafa e disse Ia votar em Manu, mas vou na Rafa pelo jogo. Thelma votou em Flysland e disse Se aproximou das pessoas por conveniência no jogo. Flysland votou em Rafa e disse Não tem como votar em outras pessoas. A Mari, que está na prova do bate e volta, né? Que estaria na prova do bate e volta, Votou e disse Votou na Rafa e disse o seguinte Uma pessoa que eu já tive desentendimento aqui na casa. E a Rafa finalizou votando em Flysland. Ela disse Ela causa confusão. Não sei se por outra estratégia Ou se é a personalidade dela. Bom, galera, então O Babu, Flysland e a Rafa acabaram tendo aí três votos. Exatamente foram empates. E a líder Gisele desempatou escolhendo a Flysland Para a prova do bate e volta. Ok, galera? E a Flysland acabou aí saindo fora, Levando essa prova. E o paredão é esse. Esse é o resumo da história. Agora, galera, vamos aqui direto e reto aqui Sem perder tempo Para dizer para vocês como é que está Essa enquete, galera. Olha só. Deixa eu atualizar aqui para vocês agora. Porque a coisa realmente complicou. Olha só. Vem com o Hot Que eu vou aqui atualizar para vocês agora. O negocinho que está indo e vindo. Vamos lá. Galera, olha só. Na última colocação Temos aqui Mari. Sim. Com 10,65% dos votos. Parece que a Mari, galera, está fora de ser eliminada, hein? Prestem atenção. A Mari, a princípio, está fora. Logo acima, temos o Felipe Prior Com 44,43% dos votos. Felipe Prior 44,43% dos votos. E olha que loucura, galera. Manu Gavassi tem 44,92%. Galera, Manu e Prior estão empatados. Empatados, tecnicamente. Tecnicamente, ok? Então, assim. Fiquem ligados no canal que vamos fazer uma outra enquete. Você vai perguntar. Mas por que o Prior está com tantos votos? Galera, o pessoal que torce para o Pyong Com certeza está votando em massa para o Prior. É uma questão de lógica. Por isso, essa votação é muito alta para ele. Então, eu lembro a vocês. Essa é a primeira parcial aqui. Vamos atualizar esses números amanhã. Fique de olho aqui no canal. Porque provavelmente teremos mudanças. E vocês vão conferir aqui com o Hot. Ok, galera? E agora, pessoal. Vamos aqui a enquete geral para vocês que acompanham aqui o canal. Vamos atualizar aqui para vocês a enquete geral. Para vocês que não sabem, o que é a enquete geral, galera? Olha, participantes, participantes. Eu vou falar para vocês aqui como está cada um deles. E quem tem chance de ganhar o Big Brother. Ok? Então, vamos lá. Da última colocação até a primeira. Vamos lá. Vamos começar aqui. Lá em último, temos a Ivy com 0,21% dos votos. Ivy sempre ali nas últimas colocações. Em décimo lugar, temos a Marcela com 0,95% dos votos. A Marcela realmente, eu sempre falo aqui, começou muito bem. Mas caiu muito depois que começou a namorar o Daniel. E realmente foi uma bola fora. A coisa não foi legal para ela. Na nona colocação, temos aqui Gabi com 1,84% dos votos. A Gabi também sempre fala que depois que o Guilherme saiu, a Gabi apagou no jogo. E aí, galera, personagem apagado não conta no Big Brother. Então, sem chances nenhuma a Gabi nesse momento. Mari tem 3,47% dos votos. Ela está ali na oitava colocação. A Mari sempre aparece mais ou menos nessas posições aí. Na sétima colocação, temos quem? A Thelma, galera. É, a Thelma melhorou bastante, né? Ela aparece aqui com 4,11% dos votos. Aparece na sétima colocação. Thelminha subindo, hein? Na sexta colocação, temos aqui Manu Gavassi com 6,79% dos votos. Galera, é o seguinte. Manu no paredão. E, repito lá o que eu disse, está disputando ali muito com o Felipe. Pior, realmente são números impressionantes. Eu fiquei realmente chocado com esses números. Não esperava que fosse desse jeito. Mas, por hora, é o que eu disse, né? Felipe e Manu estão tecnicamente empatados aí para ser eliminado neste paredão, ok? Então, vamos seguindo aqui. Calma aí, galera, que eu vou atualizar aqui para vocês. Que bugou tudo aqui. Bom, eu estava aqui na Manu, tá certo? Vamos lá. Na quinta colocação, pessoal, temos quem? A Rafa Kalima. Eu estou dizendo para vocês, galera, que a Rafa está subindo aí nesse Big Brother. Ela, na reta final, eu acredito que ela vai ter um percentual maior ainda. A Rafa, que ficava ali com os 2%, 3%, já está com 10% dos votos. Olho nela. Ela está na quinta colocação na enquete geral, hein? Olha, estou falando com vocês, hein? Na quinta colocação, descendo e muito, temos a Gisele. Sim, todo dia, praticamente todos os dias, fazemos essa enquete. Vamos lá. Três vezes na semana, vai. E a cada atitude lá dentro da casa, a repercussão é grande aqui fora. A Gisele chegou a estar em segundo colocado e está agora em quarto, galera. Exatamente. Ela perdeu a posição aí para o Babu. E também, galera, vocês vão se surpreender agora. Sabe quem está na terceira colocação? Já vou dizer. Só vou confirmar para vocês aqui. Gisele tem 11,48% na quarta colocação. Nela terceira colocação, temos Flaislane. Galera, depois que a Flaislane voltou no paredão, ela cresceu muito. A galera se identifica com essas pessoas que estão sendo um pouco rejeitadas, né? E ela cresceu bastante. Ela aparece com 13,36% dos votos. É, agora faz sentido a Flaislane estar em terceiro lugar. E eu estou falando com vocês há muito tempo por que a Flaislane não melhora nessas enquetes. E a resposta está aí. Faltava alguma coisinha. E agora sim, ela está merecidamente aí na terceira colocação. Porque assim, a Flaislane causa. Ela tem personalidade. Ela é uma figura. E o pessoal aqui fora normalmente curte personagens desse tipo. Agora sim, está tudo se encaixando. Na segunda colocação, temos Babu com 13,74% dos votos. Galera, olha só. 13,36% da Flaislane. 13,74% do Babu. Estão muito próximos aí disputando essa segunda colocação. O Babu realmente vem subindo e promete aí nessa reta final. Talvez quem saiba até levar o BBB. Porque se o Prior sair neste paredão agora, o Babu é quem deve levar. Porque o Prior até então é favorito. Ah, Rote. Mas ele é favorito na enquete geral. Por que ele não está bombando nessa enquete agora do paredão? Galera, olha só. Prestem atenção. Essa enquete geral. Porém, nesse paredão, foi o que eu falei lá atrás. A galera que torceu para o Piong, com certeza vai torcer para o Prior sair. Para o Prior sair. Então assim, por isso esse número tão elevado. Na enquete geral, ele aparece aqui em primeiro lugar com 33,96% dos votos. Sim, essa é a enquete geral. Agora do paredão, dessa semana, está ali lado a lado com o Manu. E olha o seu voto. Pode ser a diferença para ele ficar ou não.